Feliz aniversário. Alice, não vai dar tempo, vou me atrasar. É que se eu trabalhar mais agora, quando eu chegar nos 50, eu cumpro mais tempo. Feliz aniversário, amor. Quantas vezes vamos comemorar o meu... Para de bobeira, o que tem? Uma almofada? Você tá inchada, você tá bem inchada. Eu comemorei meus 40 anos, eu teitei pra dormir e quando eu acordei tinha passado um ano. Eu voltei pra dormir e outro ano se passou. Que menino lindo. Menina? E como é que a gente chama ela? Pelo nome dela. Galadriel. Que p*** de nome é esse? A sensação que você tem do tempo que tá voando é porque você não para nunca. A gente não precisa de tempo nenhum pra refletir. Nós estávamos muito bem juntos. É que essa não é a vida que eu queria viver. Tem alguma coisa que você queira de mim? Mais tempo. Hoje é meu aniversário, né? É. Então ainda tem uma coisa que temos que fazer. Pelo menos dá um beijo, né Galadriel? Quem? A sua filha. Ah, a minha filha. É claro. Não, é... Tô indo.